Neste momento, o embaixador Mauro Vieira, ministro de Estado das Relações Exteriores, convida a embaixadora Maria Laura da Rocha, acompanhada da equipe da Secretaria-Geral, para assinar o termo de posse no cargo de Secretária-Geral das Relações Exteriores. Obrigado. Aplausos. 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 Agradeço ao Sr. Presidente da República, o Presidente da República, o Presidente da República e ao Ministro do Estado das Relações Exteriores, o Embaixador Mauro Beira, pela minha designação como secretário de Nauro das Relações Exteriores. A você, querido amigo Mauro, agradeço as referências generosas que fez a me postei em seu importante discurso de transmissão de carta e as orientações que recebi para o meu trabalho como sobrados deles na condução automática. Essa designação, tenho certeza, possui um sentido especial não só para mim, mas também para muitas mulheres que, como eu, têm uma carreira de dedicação à Casa de Cumprão e Cumprão. Quero expressar minha gratidão neste momento a todos os chefes com o tipo de privilégio de trabalhar e a todos os colegas que, desde 1978, foram inspiradores e mestres inesquecíveis. Recordo inicialmente a saudosa embaixadora Celina Maria Solucão do Vale Coelho, minha orientadora durante o curso do Instituto do Rio Branco, assessora do Eudão Chanceler Antônio Francisco Azel da Silveira. Celina representou a certeza de que, mesmo com todos os desafios adicionais que enfrentam, era possível para as mulheres almejarem altas funções na cadeia. Mencione um momento a embaixadora Vera Petrosa, primeira mulher a comandar a embaixada do país e de quem tive a honra e o prazer de ser ministra conselhada. Queria especialmente agradecer entre tantos ao embaixador Sérgio Menino pelo privilégio de chefiar seu gabinete em uma época particularmente produtiva e inovadora de nossa política externa, cujas grandes linhas com apoio e criatividade se retomam agora desde o renascimento do Brasil também. Ao embaixador Ronaldo Sadevel, meu chefe, que me deu 12 anos, na embaixada e mostrou na Secretaria de Assuntos Estratégicos, na Presidência da República e no Ministério da Ciência e Tecnologia. E ao meu primeiro chefe, embaixador Sérgio Teiloas do Lácteo, com quem comecei a trabalhar na divisão pessoal e aprendi a importância de tratar com carinho e valorizar os temas relacionados à política do pessoal do Ministério. Ressalto, igualmente, a competência, a energia e o entusiasmo da nossa brilhante Presidente da ADB, Embaixadora Maria Celina de Azevedo Rodrigues, como exemplo a ser seguido. Terei presente também a qualidade do trabalho dos secretários da Azevedo e da Cineiro, que foram fiéis e ameaçores da Casa, dos interesses do Brasil e sua região do mundo. Sou muito grata igualmente a tantos anos que fiz ao longo da carreira e pelas inúmeras mensagens de felicitações e encorajamento que tenho recebido ao ter sido anunciado para o trabalho. Espero estar à altura das expectativas. Finalmente, me agradeço ao meu decessor e querido amigo, embaixador Sérgio Macanés, pelas palavras amadas que me colocou e transferindo minhas responsabilidades. Desejo de muitas felicidades e a continuação de sua brilhante camisa. Senhoras e senhores, caros e caros panelas, a Secretaria Geral é auxiliar direto do Ministro do Estado, encarregada de conduzir ao Ministro do Externo a parte das instituições e diretrizes do Presidente da República. É também a Chefe da Casa que, com seu trabalho nessas duas dimensões, deve inspirar e conduzir no Ministério Peculiar, Presidente de todo o mundo e seus valiosos integrantes, sejam eles de quadros funcionários do Estado, sejam eles dedicados aos funcionários locais que os nossos postos no exterior. Em seu discurso na transmissão do cargo, no dia 2, o Ministro Mauveira ressaltou quais serão as prioridades de nossa política externa conforme as orientações do Presidente Pinto. Será, antes de tudo, uma política que, publicamente, tem o Brasil e sua região no mundo e retomar o protagonismo, na medida certa que nos cabe, em tantos temas em que o Brasil tem condições de aportar uma contribuição reconhecível e esperada por seus passivos. Uma política que mostrará o país pronto e disposto a dar sua contribuição para superar os desafios globais e regionais, usando seu relacionamento com os demais atores e organismos internacionais para perseguir seus objetivos de paz, estabilidade, desenvolvimento sustentável, prosperidade, justiça social e pelo respeito aos direitos humanos no todo o mundo. Destaco, a título de exemplo, apenas alguns pontos. O Brasil terá de reconstruir pontos com países e grandes fóruns de debate, a começar pela sua própria região do Amorimicano e da América Latina e da Líbia, além de colocar em marcha uma nova dinâmica no relacionamento com a África, com a Ásia e com parceiros prioritários como a Europa, os Estados Unidos, a China e os demais países. A diplomacia brasileira voltará a refletir a posição do Brasil como um grande país de desenvolvimento, detentor da maior floresta tropical do Nino, buscando contribuir para as metas do acordo de países na mudança do clima como parte de uma estratégia de desenvolvimento que garanta renda, emprego de qualidade e melhores condições de vida para seu povo, inclusive os mais de 27 milhões de brasileiros que vivem na região. Teremos de renovar nosso compromisso com os organismos multilaterais. Como ex-embaixadora Rafauna Olesco, conheço bem a demanda do Brasil como provedor de soluções para os desafios comuns de humanidade. Do flagelo à fome à mudança do clima, da assistência a refugiados e deslocados, à promoção dos direitos humanos, das novas ameaças à paz, à segurança e ao enfrentamento de pandemias e catástrofes, dos listos representados pelas armas nucleares à extensões geopolíticas de grandes potências, do protecionismo comercial através do desenvolvimento à destruturação de cadeiras no março superior. O Brasil pode e deve voltar a ser uma voz do valor de soluções financiadas, da reforma democrática e do ganho dos internacionais, a começar pelo Conselho de Segurança da ONU, e de uma obra internacional baseada no direito, como desde o Alô do Branco, tem sido parte de nossa identidade econômica. Nessas e em tantas outras áreas, o Brasil tem vocação para dar uma contribuição significativa, que é exatamente o que nossos parceiros esperam de nós e é o que corresponde aos nossos valores e interesses de longo prazo. Para isso, trabalharemos intensamente. Por instrução do Ministro do Estado, daria especial atenção à reconstrução da antiga Subsecretaria-Geral das Comunidades Brasileiras do exterior, sobre nova denominação, como clara resposta de Itamaraty, que se renova a essa que é das áreas centrais da nossa atuação do exterior, o atendimento, a proteção e a assistência a mais de 4 milhões de brasileiros que vivem pelo mundo e a outros comuns que vivem e que acho. Trabalharemos sobre muito que já se fez nessa área para que seja uma vitrine do Serviço do exterior brasileiro. Nessa e em todas as demais áreas, tratei-se sumariamente de ser que a pretensão de esgotar a imensa agenda que nos aguarda. A Secretaria-Geral do Itamaraty será uma ativa distância de coordenação e seguimento do trabalho da Secretaria do Estado e dos nossos direitos. E será também uma distância de coordenação e um interlocutor ativo com todos os demais órgãos governamentais que tenham competências ou responsabilidades que se projetam além de nossas contas. E também com o Congresso, o Poder Judiciário, Estados e Municípios e suas ações internacionais. Não meditei esforços para desenterrar essa coordenação com dedicação e tempo, envolvendo todas as instâncias da Casa e os postos do exterior. Estarei sempre aberta a algumas questões, explicá-los do ponto de vista, cultivar canais de contato com nossos principais interlocutores dentro e fora do governo, para que os objetivos da política externa sejam mais bem compreendidos, para que tenhamos mais e mais aviados e parceiros na execução de nossa missão institucional. Senhoras e senhores, colegas, amigos e amigos, para responder às discussões do Presidente do Ministro do Estado, é fundamental que a Secretaria Geral esteja atenta não apenas aos objetivos da política externa, mas também aos instrumentos e meios para executá-la. Antes de tudo, desejo conduzir uma Secretaria Geral amorosa, aberta à casa e sensível aos desafios do nosso trabalho e às expectativas das cidades e dificuldades impostas pela própria natureza do serviço exterior, espalhado pelo mundo, e a exigir constantemente uma dose adicional de esforço do sacrifício de seus membros e familiares, diretamente afetados que são pelo estilo de vida que acarregam no seu trabalho. Darei atenção às necessidades de instituições, dotação adequada e recursos para as unidades da Secretaria do Estado e do nosso exterior. As questões de orçamento e de recursos humanos serão prioridades do diálogo dos demais órgãos governamentais que precisam entender que o tabaratismo do serviço exterior brasileiro, a exemplo de seus congêneres em todo o mundo, têm peculiaridades que não estão unidas e precisam ser atendidas para que possam com plenitude ser os instrumentos para a projeção e proteção das indelências e necessidades do caminho do mundo. Isso vai requerer também da continuidade e aproveitar o esforço interno de modernização da gestão, transparência e planejamento estratégico, de modo a contarmos com a legitimidade que a comprovação de resultados nos confere na busca dos recursos adequados e no constante aperfeiçoamento dos nossos métodos de trabalho. É preciso insistir que o principal ativo da nossa diplomacia são as pessoas, os integrantes das carreiras do Serviço do Executor Brasileiro, diplomatas, oficiantes de chancelaria, assistentes de chancelaria, demais categorias funcionais e aprimorar os cantelos de remoção da sessão funcional para que sejam mais objetivos, bem como estudar a reforma dos marcos legais pertinentes para garantir mais credibilidade nos estudos de carreira. Há também uma legítima expectativa dos diplomatas mais jovens de que, desde cedo, possam contribuir mais diretamente para a formulação e execução da política externa e que possam ter uma carreira com permanente subcontinidade de ascensão dentro de um ritmo adequado que previne a excelência mais retina das carreiras, as ansiedades e frustrações que erode o entusiasmo que unida em palcos de estudos funcionais. Vamos conversar muito para que esses anseios estejam muito bons. A valorização da experiência populada, que é exclusivamente aquilo que a hierarquia deve traduzir para ser respeitada e almejada, não significa desaproveitar as capacidades, as ideias, a energia e a atividade dos mais jovens, que devem se gerar no processo decisório e contribuir para consolidar o trabalho ativo e o serviço. A liderança e a autoridade não se exercem de maneira solitária e sonada. Para serem efetivas, devem valorizar as capacidades mais novas precisam ser capazes de motivá-los a contribuir de maneira ativa para os objetivos do Ministério, dentro dos princípios que regem o funcionamento de uma instituição do Estado submetida a uma cadeia de comando clara, visível e responsável. Como primeira mulher a se nominar a secretária-geral, não retirei esforços para evidenciar o que a casa ganha em múltiplas dimensões, valorizando as suas funcionárias mulheres e a diversidade dos seus quadros. O objetivo da igualdade de gênero deve pagar sobre todas as ações do Ministério, orientando a atuação de cada um de nós em todos os momentos. Todos ganharemos com esse engajamento. Obrigado. É preciso aprofundar a tendência do aumento do número de mulheres, negras e negros na carreira diplomática e no posto de instituição, ampliando as oportunidades das classes superiores da carreira e em posições de comando na Secretaria de Estado e dos primeiros. Vamos cuidar para que o camaradista seja um ator engajado e parceiro com os órgãos e com a sociedade civil para ampliar o número de mulheres, negras e negros, pessoas menos conhecidas e candidatos de todas as regiões do país recrutados para as nossas carreiras. Isso é ainda mais importante no caso da carreira de diplomata e precisa refletir cada vez mais na carreira brasileira. Mas isso não se fará se não agir para motivarmos, desde a escola secundária a ver na carreira diplomática tanto quanto uma oportunidade e uma verdadeira possibilidade. Essa tarefa de divulgação mais ampla, transversal da carreira é tarefa tanto institucional como institucional a mobilizar cada um e mais. O ministro Mauro Vieira anunciou também a intenção de recriar o cometer de raça e gênero e a vez do instinto e que queremos fortalecer e voltar a valorizar como ele havia feito sua gestão efetora. É um primeiro passo importante para que essas questões se tornem realmente transversais no governo para que o camaradinho de instituição pioneira na ação alternativa para ampliar a participação regional e para ampliar as brasileiras e brasileiros negros e negros no ingresso da carreira continuem na vanguarda dessa causa que deve ser de todos porque uma instituição de Estado mais diversa não é apenas mais justa e democrática como convém mas é também mais eficiente produtiva e evoluindo. o sonho de um país de oportunidades iguais de um país generoso comprometido com as boas causas humanitárias ambientais e de justiça social de um país que caminha para o desenvolvimento e cuida bem de sua gente é o sonho que precisamos realizar na prática e de maneira muito concreta no nosso trabalho e na nossa vida o Itamaraty estará plenamente engajado nesse desafio senhoras e senhores queridos e queridos colegas ao concluir essa breve síntese de ideias que me acompanharão como secretário geral quero ressaltar minha intenção de ajudar a todos e a cada um na medida das minhas possibilidades vamos criar canais com o ministro Mauro Vieira de Fondo para colher sugestões de todas as categorias sobre temas de público externo e assuntos administrativos para o êxito de toda a equipe são essenciais a harmonia do trabalho e a visão de conjunto das responsabilidades e objetivos estimularei todos os servidores do Itamaraty sobre a reivindicação do trabalho na equipe e do respeito à liberdade de opinião com responsabilidade ponto comum para o ministro de cada um de vocês para reforçar esse sentimento de vida é um compromisso com o Itamaraty com o Brasil que reflete a verdadeira vocação de serviço público e de devoção à nação brasileira que são a marca de nossa casa muito obrigada e a verdadeira vocação e a verdadeira vocação que é um compromisso